Olá galerinha do meu canal, são 1h18 da tarde, novamente aí indo na vila, para quem assistiu o vídeo anterior, viu que eu estive lá na vila mais cedo e esse é o segundo vídeo, não vai ser continuação, vai ser porque é outro tema e é isso, eu vou mostrar para vocês a minha ainda, sempre que eu estou gravando tem que aparecer então é isso, vocês vão ver comigo aí, só que deixa eu falar, acho que eu não vou passar para vocês ainda como eu já filmei ainda, acho que eu vou mostrar a volta, tá, então é isso pessoal, apresentação, nem apresentação, nada de colega porque, nossa, parece que é só pegar a câmera, aparece o jeito todo lá é, um cara que anda de carro direto aí, está com problema na perna, passou pessoal, é eu hein, não é só até aleijado anda, está zoando, pessoal, é o seguinte, não mais que ande né, toda vez que me vê, pode andar mesmo já tem gente ali, vai atrapalhar, então eu vou falar aqui então gente, o tempo está formado para chuva, como eu disse para vocês, eu já fui na vila hoje, quem acompanha o canal, está de olho aí nas notificações e anda com ela sempre ativada, porque às vezes desativa, é, eu já fui na vila hoje, cedo e gente, nós, eu não mostrei, eu mostrei, mas a hora de vir, não eu encerrei o vídeo lá, no Valtinho, e um pouco para cá eu filmei, aproveitei que estava livre agora eu vou fazer o contrário, não é que eu saí dos meus dois compromissos que eu estou indo, na lotérica, e vou na farmacia do posto, aí o que eu vou fazer? assim que sair desses dois compromissos, eu filmo a volta, beleza? olha, só para vocês não falarem que eu sou ruim, eu vou filmar só um trechinho e aí e aí e aí E aí E aí Começou a aparecer gente mas era até que só que eu ia filmar Então Até a volta se Deus quiser Então pessoal já saí do Segundo compromisso Agora eu vou para o terceiro e último Como havia dito Eu vou mostrar para vocês Trajeta a volta E se assim tiver muita gente Acaba atrapalhando a filmagem Então é isso Bora Bora Alguns momentos depois Então pessoal graças a Deus já resolvi outra coisa Rapidinho ali Na lotérica ainda demorei Porque Tinha uma... Ó Mano Tem demência E aí 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 Pessoal Pessoal falei de filmar eu vou tentar filmar aqui porque Agora tô levando é o rodo E ele tem a perna bem abertona E aí pode atrapalhar Porque o rodo é perigoso entrar no paralama A... A vassoura não porque tava com plástico Mas o rodo é mais fácil ainda Cê sabe o rodo aqui ó Cê sabe o rodo aqui ó Hehehehehe Então simbora Tchau Pessoal, como vocês puderem ver Já estou chegando aqui no meu bairro Olha o tanto que eu já andei E já vou encerrar o vídeo por aqui Porque com esse rodo não vai dar Vai ficar ruim porque ali trepida muito Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Ixi Esqueci da máscara Me tentar equilibrar aqui Quase que vou por meio da falta Pode dizer Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comenta e compartilha Se vocês ainda não são inscritos No meu canal, se inscreva Até mais, se Deus quiser Bom, como eu sempre digo galera Rapadoria é doce, mas não é mole não Não é mole não, hein Tchau, tchau 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 Tchau, tchau